Feliz sábado, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Igreja Nasca em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo na sua igreja. Como estão seus dias de intercessão? Já estamos finalizando a primeira semana dos 40 dias. Não se esqueça de orar pelos três nomes que Deus colocou no seu coração lá no sábado passado. E confie, porque Ele pode mudar a vida de cada um deles. Falando nisso, a oração está mudando até mesmo a rotina da nossa igreja. Agora, as terças-feiras também fazem parte do nosso calendário de cultos. O programa Unidos em Oração acontece toda terça às 19h de forma presencial. Se eu fosse você, eu não ficava de fora, porque a programação está sendo preparada com muito carinho para agregar na sua vida de oração. Você quer te dar a asa, mas está esperando aquela oportunidade perfeita? Então, fique atento, porque todo segundo sábado do mês, o projeto Adore Alimente irá arrecadar alimentos aqui na igreja. Lembre-se que ajudar o próximo também faz parte da nossa adoração a Deus. Se você gosta de produção, filmagem, roteiro e fotografia, e ainda tem vontade de ajudar aqui na comunicação da igreja, então está super convidada a participar do treinamento audiovisual na prática, com os professores Thuyo Costa e Gabriel Ferreira. Para se inscrever, basta usar esse QR Code aqui da tela. Vem participar com a gente e bora colocar esse dom em prática. Ei, aventureiro, fica tranquilo que a sua hora está chegando. As inscrições para participar do Clube Girassol e a primeira reunião irão acontecer no dia 6 de março, às 9 horas, aqui ao lado, no prédio infantil. Anota aí! Se ainda houver alguma dúvida, converse com a diretora Luciana e ela irá te direcionar de acordo com a sua necessidade. Pais, acompanhem seus filhos até a reunião e os incentivem a fazer parte do Clube de Aventureiros. Esse é aquele tipo de experiência que eles levarão para a vida. Você já está nos grupos de WhatsApp da igreja? Lá nós compartilhamos em primeira mão as nossas programações, nossos conteúdos e mensagens espirituais. É muito importante que você, membro, faça parte desse grupo, que hoje é um dos principais canais de informações da nossa igreja. Essas foram as informações deste fim de semana. Nos encontramos no próximo Igreja Máscoa em Destaque.